O presidente estadual da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, esteve na sede da 57ª Subsessão da OAB em Guaxupé, nesta manhã de sexta-feira, 26 de maio. O dirigente, que ainda ontem foi à Brasília participar da impetração do pedido de impeachment do presidente Michel Temer, oficializou a aquisição de um terreno doado pelo município para a construção da sede da entidade que defende os juristas da cidade. Doutor Fabrício, que esteve acompanhado pelo diretor-secretário-geral da OAB-MG, doutor Gustavo Chalfun, foi recebido pelo presidente da Ordem Guaxupéana, doutor Marco Antônio Alves, além de dezenas de associados na Casa do Advogado. Durante cerca de uma hora, as partes enfatizaram a importância de um prédio próprio, uma vez que, atualmente, a entidade ocupa três imóveis, sendo dois dentro da Justiça comum e trabalhista, além do imóvel alugado onde ocorreu a solenidade de hoje. No dia de hoje, a gente recebe oficialmente o terreno, já é um grande passo para a advocacia de Guaxupé, uma advocacia pujante, uma advocacia respeitada e que merece ser tratada da grandeza dela. Por isso, hoje, a OAB dá esse passo de receber o terreno para que possamos continuar conversando sobre o futuro da advocacia daqui. Em seu segundo mandato, doutor Marco Antônio destacou. Eu me sinto muito contente de estar acontecendo na minha gestão. Esse é fruto de várias tentativas também dos outros presidentes anteriores. Graças a Deus, nós tivemos bons presidentes que sempre representam a ordem à altura. A ideia agora é construir a nossa sede própria, para termos mais espaço, onde pretendemos também fazer um salão de um auditório para 100 pessoas, onde realizaremos nossas palestras, cursos, reuniões. Então, eu acho que facilitará muito para o advogado Guaxupé. Com imagens e edição de Wade Carneiro, eu sou Carlos Alberto para o seu jornal Jogo Sério de Guaxupé.